Um fato inédito! Este homem, olha só, dá uma paradinha aqui meu amigo, ele vem aqui sabe fazer o que? Ele vem devolver um roubo, ele assaltou, ele tomou este celular de uma mulher e agora veio a polícia devolver o celular. Meu Deus, esse mundo tem de tudo. Amigo, você tomou, foi com a faca, foi com o ferro, como foi? Sem nada. Sem nada? Você chegou numa boa e disse quei pra ela? Não, o que foi que você disse pra ela? A casa caiu, como foi que você disse pra ela? Não, você escurou, foi com a faca. E como foi? Ela é sorridente, como foi? Rapaz, foi só na sugestão mesmo, pronto. Como foi a sugestão? Que eu quero aprender essa sugestão. Não foi eu não, era só o piloto. Era você e o outro? Era o dois, e essa bota que vocês andaram roubada também? Não. Você alugou? Não. Só pedi emprestado. Só pedi emprestado. Ivan, o delegado Jorginho vai ter agora, tomar conhecimento dessa história aí, esse homem roubou e vai devolver. É, ele chegou aqui, nós prendemos ele sexta-feira e ele, como ele ajudou nós, disse que tinha mesmo feito o assalto, aí ele ia devolver o celular. Aí ele chegou lá pra que ele vendeu, não tinha mais o celular, tinha um errado pra frente. Ele comprou outro? Aí a mãe dele veio e comprou outro do mesmo. Tá aqui, com a nota, né? Nota fiscal, tudo. Agora estamos esperando a vítima saber se ela aceita ou não a proposta deles. Meu amigo, eu vou fazer um inquérito por portaria de roubo, quem vai decidir é a justiça. Mas a santa inocência dele não fica imune, não. Ele devolve porque a polícia quer que devolva, é um patrimônio, é um bem, tá entendendo? Mas lá vai ter um atenuante, o juiz vai se sensibilizar. Eu com 29 anos de repórter policial nunca tinha visto, não. Primeira vez que eu vi, o cara roubar e vim devolver. É o 7º DP e a equipe do 7º DP misturado com o 9º na gestão do deputado Fábio Abreu, do delegado Rieda e do Lúcio Oque. Como é que não devolve? Então tá aí, mostra mais uma vez esse homem que rouba na sexta, é preso também na sexta e na terça. Vem devolver e agora depende, como disse o Ivan, como disse o delegado Carlos Jorginho. O Jorginho, titular do 7º, cabe agora ao juiz decidir. Tu espera que o juiz te libere ou não? Sim. Espera? Mas rapaz... Foi só na sugesta. Só na sugesta ele levou o celular, já vendeu pra outra pessoa e teve que a mãe comprar um outro pra devolver. A história deste homem que devolve um roubo... Na lente? Da antena 10.